E aquele povo mal encarado ali. Deve ser de boa. Vou ir. E o que essa menina quer no bairro? Não estou gostando disso. Onde a senhorita pensa que vai? Quem te deu autorização para passar aqui? Ah, eu estou indo na casa de uma amiga aqui no bairro. Pode passar, vai. Pode passar. Aqui é de boa. Olá galera, aqui o Samuquinha. Estou passando aqui para dizer um recadinho muito importante. É isso mesmo Samuquinha, bate aqui. Pela terceira vez consecutiva aqui em Barbosa, mais uma vez essa galera do bem. Molecada que faz a diferença aqui na nossa cidade, né Duzinho? Pelo terceiro ano consecutivo, o trenzinho da alegria totalmente para você e para sua família. É isso mesmo. E é isso aí. Mês que vem, a partir do dia 20 para frente, tá? Trezinho da alegria totalmente de graça. Então é isso. Para todas as crianças de Barbosa, de graça vai ter refrigerante, né Tom? Isso. O que o Duzinho falou também, a partir do dia 20 não terá nenhum tipo de envolvimento com política. É apenas de bom agrado do coração da gente que faz a diferença para todos vocês. Claro que a gente está tendo a ajuda de vários anjos aí que estão compartilhando esse momento incrível. Lembrando que as crianças não podem andar sozinhas. Tem que estar na presença de um responsável. Isso aí galera. Então a partir do dia 20 de agosto, trenzinho da alegria para você e para sua família poder compartilhar esse momento único. É isso. Então aproveita que é de vocês, criançada, os pais. Os pais também. Pode vir. Pode andar também, junto. Então é isso galera. Vem com nós. E... Tô bonito! Tô bonito! Tô bonito! Tô bonito! Tô bonito!